Olá, cervejeiros e cervejeiras! Hoje eu trago pra vocês mais uma cerveja da cervejaria Três Barcaças aqui da Bahia. Essa aqui, que é uma Juicy IPA com pitaia. Ficou curioso? Logo depois da vinheta. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Eu já falei da cervejaria Três Barcaças aqui em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card e no descritivo desse vídeo também. Mas a cervejaria Três Barcaças é uma cervejaria que fica aqui na Bahia, na região lá de Ilhéus, e que a proposta deles é exatamente trazer todas essas características regionais que existem aqui na Bahia e no Nordeste pra dentro das cervejas deles. A pitaia, ela é uma fruta que é largamente produzida desde a Bahia até São Paulo, a gente já falou isso em outros vídeos. E a ideia aqui é trazer uma Juicy IPA, ele chama aqui de Pitaia Hash. É uma Juicy IPA com inserção de pitaia. Então, lógico que a gente já tem o que esperar aí, pelo menos nas cores, né? Então essa é mais uma cerveja aqui da Três Barcaças, que aproveita pra homenagear essa riqueza cultural e tropical que nós temos aqui no Brasil. Agora, vamos à degustação e eu vou falar um pouquinho mais sobre o estilo e características dessa cerveja. Importante frisar que essa cerveja aqui, ela é da Três Barcaças em colaboração com a cervejaria Salvador. Coloração aqui já típica da pitaia, um roseado que lembra um pouco da goiaba, um suco de goiaba mesmo. Visual dela muito bom. Formação de espuma aqui, uma formação alta, com uma boa persistência, uma espuma bem fininha, branca, cremosa. Essa cerveja utiliza quantidades generosas de dois lúpulos, o Galax e o Asaka. E além disso, a Três Barcaças trouxe também o Citra no modo Hope Hash. Por isso que ela chama Pitaya Hash. Pra quem não conhece o Hope Hash, ele na verdade é um concentrado de óleos e resinas do lúpulo que existe exatamente para poder potencializar as características do lúpulo sem deixar muito resíduo vegetal na produção. Mas sem dúvida nenhuma, a estrela do show aqui é exatamente a Pitaya Rosa, que dá toda essa característica visual aqui. Vamos aqui no aroma. O aroma, amigos, é algo assim fantástico. Ele traz uma mistura tropical aqui muito interessante. Ele traz uma característica de manga. Uma característica de manga, de abacaxi, de muita coisa cítrica. Interessante também, traz um pouco de goiaba nesse processo também. E é exatamente isso. Muitas frutas amarelas, o cítrico aqui, muito evidente mesmo. Um pouco de tangerina também nessa cerveja. E esse visual aqui da Pitaya, fantástico. Vamos ao sabor. Interessante que é uma cerveja que tem uma carbonatação muito alta mesmo. Tem uma leve acidez interessante da fruta aí mesmo, da Pitaya trazendo essa acidez. A acentricidade dessas frutas tropicais que vêm por características aromáticas aí dos lúpulos também. Uma cerveja extremamente seca no final. O amargor dela é um amargor muito assertivo. É uma cerveja que tem 25 de BU, 5,5% do teor alcoólico. Mas de fato, você não percebe o amargor. Isso é muito da característica das New England IPAs, ou Juice IPAs, como a gente está chamando aqui. Que são cervejas que têm uma característica lupulada, mas que puxa muito para essa característica de frutas tropicais. Uma cerveja que tem uma bebabilidade interessante, um sabor e uma sensação de boca aveludada no paladar. É uma cerveja que tem realmente um equilíbrio fantástico, um sabor muito agradável. Vou até servir mais, porque realmente essa cerveja me impressionou, sem dúvida nenhuma. Amigos, estamos de frente para uma cerveja aqui diferenciada, certo? E isso me agrada muito, porque é um produto da Bahia e eu não estou puxando o saco por ser da Bahia, não. Quem provou essa cerveja vai poder deixar nos comentários aí também a experiência dele. Se você conseguir achar aí no seu estado, vale a pena provar essa cerveja. Porque ela é uma cerveja de fato diferenciável, que não deve nada a nenhuma cerveja de nenhum lugar do mundo. Cerveja muito deliciosa. Se você ficou interessado em adquirir essa cerveja, você vai encontrar ela, lógico, lá na loja da Cerveja Salvador. Eu vou deixar o link aqui, porque é uma colaborativa com eles. Agora eu queria saber a sua opinião. O que é que você achou dessa degustação? E se você já provou a Pitaya Hash, deixa aqui seus comentários. Aproveite para me seguir no Instagram. E boas degustas!